3, 2, 1, let's go! Fala meu amigo apostador! Se você se inscreveu nesse canal e abilitou o sininho, certamente agora você vai acompanhar as dicas de dezenas para o concurso 2284 Loto Fácil. Se você acompanhou o nosso vídeo onde nós montamos estratégias com 12 ou até 14 jogos, agora é a hora de você verificar como é que eu faço para escolher as dezenas aqui utilizando essa ferramenta, né? Ferramenta Robô da Lota, uma ferramenta que me ajuda demais. Ela traz todos os dados estatísticos e com isso eu consigo montar excelentes jogos, tá ok? Lembrando sempre de montar aquele equilíbrio com, no próximo concurso, 8 dezenas pares e 7 dezenas impras. Vocês percebam aqui, ó, que nos últimos dois concursos está muito estranho, 5 pares e 10 ímpares. Dificilmente acontece isso. Normalmente entre 8 e 7, 7 e 8. Então, para o próximo concurso eu recomendo que você coloque 8 dezenas pares e 7 dezenas ímpares e sempre entre 9 e 8 dezenas repetidas. Além de observar as dezenas de maiores frequências aqui, como você pode acompanhar. Nesse vídeo eu vou passar para vocês dicas dos últimos 10 concursos, dicas de análise de dezenas dos últimos 20 concursos. E se você quiser também, eu vou gerar dezenas aqui do próprio sistema, tá ok? Então vamos lá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Loto Faça Fórmula 14. Meu nome é João Roque e eu vou mostrar para você como é muito simples agora você analisar e escolher as suas dezenas. Nos últimos 10 concursos, as dezenas que mais saíram foram as dezenas 10, 21, 2, 20, 18, 5, dezena 11, 12, 14, 16, 17 e dezena 7. São as 12 dezenas que mais saíram. Dezenas fortes aqui para o concurso, dezena 20, dezena 10, fortíssima, tá ok? Como você pode observar aqui, dezena 2. Mas isso aqui é fazendo uma análise de uma forma bem superficial. Eu vou mostrar para você agora esse mesmo quadro aqui, mas com dados estatísticos e você verificar como fica muito mais fácil. Nesse Excel aqui, eu tenho os últimos 20 concursos e olha aqui em cima que bacana. Eu tenho todas as frequências de todas as dezenas. Olha a dezena 10, como é que ela está, a frequência dela. Dezena 21, é uma dezena extremamente forte. Dezena 20. Então, com isso, você consegue verificar quais dezenas você pode estar escolhendo para o próximo concurso. Vamos analisar, então, o primeiro grupo aqui, do número 1 ao número 10. Ok? Do número 1 ao 10. Eu fiz um quadro aqui para ficar bem melhor para você enxergar aqui. Do número 1 ao número 10. Nós temos aqui as probabilidades. Dezena 1, 50%. Dezena 2, 75%. Dezena 5, 75%. Dezena 7, 60%. E dezena 10, 95%. Lembrando aqui que as dezenas 8 e dezena 3, dezena 8 a 4 concursos e a dezena 3 a 2 concursos sem aparecer. Dessa forma, fica bacana para você enxergar as probabilidades? Comenta aqui, coloque aqui o seu comentário aqui nos comentários aqui para saber se você está curtindo, se está achando bacana. Tá ok? Então, vamos para mais uma análise. Do grupo 11, número 11 ao número 20. Lembrando que na sequência ainda irá passar mais dicas e sugestões para dezenas para você montar os seus jogos. Tá ok? Nós temos aqui a dezena 11 com 70% de probabilidade. Dezena 14, 65%. 15, 65%. E 16, 65%. Observando aqui, né? Que a dezena 15 não veio no último concurso aqui, como você pode observar. Ok? Essa sequência de 12, 13 e 14 também, ela não apareceu. 12, 13 e 14 são dezenas que não apareceram nos últimos concursos, como você pode observar. Dezena 17 está com 60%, 18, 70% e dezena 20 com 65% de probabilidade. Gostou de analisar dessa forma? Super bacana, não é mesmo? O sistema que passa todas essas informações para mim. Vamos analisar o último grupo aqui, do número 21 ao 25. Nós temos fortes aqui a dezena 21, como você pode observar, é muito simples. É só dar um print aqui, olha quantas vezes a dezena 21 saiu, né? Então é muito simples. Dezena 21, 65%. Dezena 25, ela está fraca. Eu acho que nesse último grupo aqui, tem que analisar com carinho. Mas a dezena 21 é a dezena que está bem bacana aqui. Agora, vamos verificar a dezena 21 nos últimos 10 concursos? Nos últimos 10 concursos, a dezena 21, ela está forte. Dezena 22, 23. Nos últimos 10 concursos aqui, as dezenas 22, 23, 25, elas são com uma frequência baixa. Mas a dezena 23 aqui, de repente, pode ser um palpite super bacana aqui para o próximo concurso, tá ok? Lembrando, gente, nós já temos em mãos as dezenas que mais saíram nos 10 concursos. As dezenas que mais saíram nos últimos 20 concursos. E se você quiser fazer um mesclado aqui, eu vou te indicar aqui também as dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos. Dezena 10, como você pode observar aqui, a dezena 10 está com 95% de probabilidade. Então, dezena 10, certamente, ela tem que estar em seus jogos. Dezena 10, dezena 11 aqui, se você analisar, elas estão aqui numa frequência super bacana, 18, 20, 21. São dezenas super bacanas para o próximo concurso, tá ok? Dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos. Dezena 10, 5, 20, 6, dezena 17, dezena 13, dezena 7, 14, 22, 19, 11, 9. Com isso, você já consegue ter em mãos as dezenas que estão mais próximas. Lembrando sempre de montar aquele equilíbrio. Mas tem mais ainda. Se você quiser aqui, você que acompanhou esse vídeo até agora, eu vou mostrar para você mais uma sugestão de jogos aqui. Então, percebam aqui que o sistema, ele trouxe aqui 19 dezenas que estão mais próximas de serem sorteadas. Deixa anotadas essas 19 dezenas. Verifica-se dentro dessas 19 dezenas, quais são as dezenas que mais têm saído. Por exemplo, dezena 10, você mantém. Ele não colocou a dezena 21 aqui, mas você verifica as outras dezenas, que são as dezenas que mais estão saindo. De repente, você pode pegar aqui e substituir. Colocar a dezena 21 e tirar uma outra dezena que esteja fraca. A dezena 24, por exemplo. Você pode pegar e fazer dessa forma aqui. E com isso, você consegue montar em uns 3, uns 4 jogos, utilizando essas 19 dezenas. E certamente, você conseguirá montar excelentes jogos. Bom gente, lembrando. Todos os dias, se você é inscrito nesse canal e habilitou o sininho. Todos os dias, a partir do meio dia, você terá essas informações em mãos. Se você achar que são informações relevantes. Porque dados estatísticos, se você não utiliza isso para montar o seu jogo. Certamente, você está perdendo dinheiro na nota fácil. Então, se inscreva no canal. Acompanhe esses vídeos todos os dias. Na hora do almoço, na hora que você for almoçar. Coloque o vídeo do seu lado lá. E acompanhe as dicas e sugestões de dezenas que estão próximas de serem sorteadas. Você não está pagando nada. Você só precisa escrever. Dá aquele joinha. E se você se interessar por esse sistema aqui. Esse sistema, ele não cobra mensalidade. Ele cobra apenas uma taxa. E você paga uma vez só. E você tem acesso a todas as funcionalidades. É um sistema fantástico. Que eu já utilizo há dois anos. E vale muito a pena. Tá ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O link direto para o site oficial. E eu aguardo você no próximo vídeo. Tá ok? Vou ficando por aqui. E um forte abraço. Que o robô da Lata é um sistema que dá resultados. Isso já sabemos. O que nem todos sabem. É que ele tem várias modalidades. O que faz com que o cliente se sinta mais confortável. Pois ele pode escolher com qual modalidade se identifica mais. Ainda não testou? Vem comigo. O nosso sistema auxilia a gerar jogos com a maior probabilidade de acertos. Sendo que os nossos clientes apostadores profissionais podem escolher entre as dezenas que acreditam que não vão sair. E aquelas que sairão. Tendo a possibilidade ainda de aderir a combinação de jogos prontos que o nosso sistema disponibiliza para aqueles que preferem não escolher as próprias dezenas. Fora o bolão, né? Que é maravilhoso e assertivo. Gostou? Então vem testar e aprovar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto